Autorraising apresenta Loucos por Automobilismo Informações, entrevistas, debates Tudo pra você ficar por dentro do mundo do esporte a motor Loucos por Automobilismo está entrando no ar E ele colocou lá um vídeo, eu fiquei impressionado Os caras correndo num circuito oval lá Rafaela, a famosa Rafainde Enorme, uma reta infindável É verdade Os caras correndo com o carro lá, dando porrada no muro e tudo É, com os Fórmula 1 que eles faziam na Argentina aqui na época Não, mas não, nesse vídeo que ele pôde, os carros de turismo Ah, não, mas tinha os Fórmula 1 deles lá Tinha, tinha antigamente Nossa, Nassif Estefano, uns puta maluco, nossa Eu tô querendo lembrar o nome do rei lá, do ovalzão lá Por isso que chamava Rafainde A cidade chama Rafaela É Cizeram um puta oval Isso E aí fazia uma prova de 500 milhas Chamava Rafainde Nossa, ele botou esse vídeo lá Botou lá, os caras veiam Meu, que puta Que era um marocuco Não é preciso lembrar o nome do... Não era o Cupeiro, não era o Jorge Era um outro que... Era um cara daquela época Que... Nossa Porque os Fórmula 1 deles eram brutais Nada a ver com o Fórmula 1 que o Bertha fez O Bertha fez o Fórmula 1 pra tentar andar no Mundial Mas eles tinham uma categoria chamada Fórmula 1 lá Que faziam uns puta foguetão com motor seis cilindros em linha Era um demônio, cara Sabe, sente aqui e encomende sua alma É, eu vi várias E na largada tava lá o vigário pra abençoar Também pra dar transmissão É, então Eu tô querendo lembrar o nome do cara Não era nada O Nassif Stefano era um dos caras que andavam Mas tinha uma turma muito boa Bom, depois eu me lembro Eu conto umas histórias pra vocês Muito bacanas Dessas pistas Não é nem das carreteiras em terra lá Que... Nossa, tem 500 mil histórias Mas essa derrafa é bem legal Pô, que bacana que ele pôs Vou lá assuntar Tá na página da Fórmula 1? Não, eu mando o link pra você Ah, por favor, manda Imperdível Muito legal Muito legal Um saludo A la amigona A amigona O Shinozaki-san Ai Pergunta assim Na época que o Edgar corria As fábricas apoiavam o automobilismo no Brasil? Opa Se sim, colocando seus carros no grid Geravam bom lucro Por que no DTM e na Argentina Acontecer dois mil As fábricas apoiam tanto? E no Brasil as fábricas Apenas dão seus logotipos Para colocarem bolhas E não investem E não ajudam em nada As fábricas investindo mais Colocando mais grana E se impondo mais Poderia melhorar Mais atual estoque Que passou a ser apenas uma atração da Rede Globo? O Shinozaki, são perguntas aqui Faz essa pergunta mais fácil Da época do Edgar Acho que o Edgar pode responder com mais facilidade Não, sim Em dois momentos Tanto no primeiro momento Com o Vemag, o Willis Simca Que não só impunham muito dinheiro Fazendo os carros de corrida Mas trazendo carros de fora A Willis trazendo os Renaults Trazendo o Alpines Fazendo o Grecão Fazendo protótipos aqui Enfim, tinha uma Naipe de pilotos de primeira linha Uma turma que realmente acelerava muito Depois Na minha fase A Ford investindo Tanto é que eu guiava para a Ford A GM me apoiou muito Extra-oficialmente Porque a GM naquela época Não queria se envolver aqui no Brasil Mas me apoiaram muito Com tudo que eu precisei Enfim Apesar de eu trabalhar lá Durante seis anos A GM me apoiou Como também apoiou outros pilotos Eu mesmo cansei de levar muito motor Para outros pilotos Levar alguns equipamentos importantes Além Carzinho mesmo Além Carzinho Quantas vezes eu botava Nosso motor de corrida Nas peruas E ia levar para a Goiânia Que ele tinha a prova do campeonato goiano Lá para ajudar Enfim A própria Ford Foi uma experiência maravilhosa Com o apoio Que suporta também Do mercantil Finanza na época Hoje, Shinozak Eu infelizmente Vou ter que passar a palavra Para a CBA Que ela vai ter que te dar O complemento da resposta E para um tipo O Jomir Betting Para explicar a estrutura De por que Que aqui não vai Não vai porque Sabe Você vai cair na história Do Tostines É mais fresquinho Porque vende mais Ou vende mais Porque é mais fresquinho Você vai ficar Sabe O automobilismo No campeonato paulista Que não vai Porque não tem ninguém Ou não tem ninguém Porque não vai Então é complicado Porque o kart já nasceu errado As taxas são muito caras Os custos são muito altos Ninguém Os caras fogem da realidade Porque O preparador do kart Ele tem Sabe que tem um menino Por 3, 4 anos no máximo Então ele tenta tirar O que pode do pai E as categorias seguintes Uma que a barata Não vingou Porque era muito barata Aqui é cara Também ninguém vai Porque para mandar Para outra Que parece que está Voltando para Vicar Que era 3 Ficou na mão De uma meia dúzia Acabou não dando certo E o O Dilson Que nosso foi um abenegado Enfim Acabou Acho que vai ter que Entregar de novo Para Vicar Vamos ver o que Que eles vão fazer Disso Enfim Na verdade Que os nossos pilotos Ficaram sem opção E com relação As fábricas Não acho que existe Uma Porque na Argentina Existe uma taxa De ter uma porcentagem Lá Da venda de cada automóvel Que é aplicado Na Na competição Isso Né Então isso ajuda demais Agora o medo De eles fazerem isso aqui E essa grana Ir para o bolso De um Demósteres da vida Então Precisa tomar muito cuidado Com o que você vai fazer Com essas coisas aqui Você vê que as próprias loterias Então E os mensalões da vida E os escândalos Para mostrar que realmente A coisa aqui é mais complicada Daria um pouco mais de trabalho E outra Diga Sabe o que eu acho Agora o pessoal Talvez vai meter o pau em mim Eu acho que o brasileiro Numa questão do automobilismo É um pouco arrogante Eu acho que O automobilismo Assim Nacional Não 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 pega Porque o brasileiro Quer saber De ser campeão do mundo Sempre Mas é assim Então o brasileiro Quer saber Quem é que vai para a Fórmula 1 Exatamente Até a Fórmula Indy O pessoal achava Que era a segunda 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 linha Segunda linha Segunda linha É verdade Série B O cara campeão da Fórmula Indy É também Campeão da Fórmula Indy Quase que ele falava Até eu É verdade É porque ele nunca entendeu A Fórmula Indy Nunca entendeu Já Como ele não guiou Nem patinete Em corrida Exatamente Exatamente É fazer avaliação Já na Argentina Vamos ser sinceros Não é uma qualidade Do argentino Ser humilde Mas no caso Do automobilismo Eles conseguiram fazer lá Criar talvez Uma cultura De um automobilismo local Que ficou forte Evidentemente Com organização Tudo Mas o povo Também gosta Porque a coisa Vem dos anos 50 Lá do tempo do Fangio Quando a Fórmula 1 Ia pra lá Exatamente A Fórmula 1 já ia pra lá Por isso que os equipamentos Nasceram e vieram sempre de lá É Por isso que o gaúcho Se prevalecia Porque ele tava ali do lado Pra ele ir buscar E pôr no carro dele Era uma beleza Chegava aqui nas milhares Cravava todo mundo Exatamente Exatamente Então lá não tem esse problema Você vê Por exemplo A Argentina não tem um piloto Na Fórmula 1 Nem lembro quando foi A última vez que teve Um piloto na Fórmula 1 Não, teve uns esboços Pra mim o último foi o Reutemann É, também Concordo O resto Zunino Foram Experience Isso Sabe Drive Experience Porque Tá, teve um outro Mais recentemente Mas também não Não, é Não fez nada Foi o Reutemann Depois do Reutemann Esquece Esquece Na Fórmula 1 também não Na Nasca não tem nada Eles tem lá Mas o automínio dele é forte Nossa senhora É forte Casa cheia em qualquer lugar Que tenha corrida Exatamente Enche circuito Tudo Eu acho que Nesse caso Assim como no Japão Também Que o automismo é forte Local E você vê também Que pilotos difíceis Os pilotos se Se destacarem Na Fórmula 1 Ou na Fórmula Indy Agora temos dois Se destacando Mas é difícil acontecer Aqui não Aqui Aqui Tudo a gente acha Meio meia boca Entendeu A gente também tem Essa tendência A achar que Se a coisa é mais ou menos A gente vai sempre Para o lado do menos Não presta Aqui é fácil Você correr Para a historinha Da raposa Isso Qualquer coisa Você corre para a história Da raposa Não dá Aí você desce O morro Mas não Está verde Não presta Não alcançou Ficou na ponta da pata Esticou no rabo Mas não pegou a uva Aí vai embora Mas não perde a raposa Não trouxe Não está verde Exatamente Então eu acho que Tudo tem dois lados Lógico que A organização é falha Todas as A CBA é muito falha Tudo muito falha Mas também Vamos ser sinceros O público nosso Não é muito chegado Entendeu Não é muito chegado Era mais Era mais No teu tempo Na década Quando você corria Nossa A casa vivia cheia A casa vivia cheia Aquela arquibancada Vivia cheia A própria Campeonato Paulista Isso Nossa senhora Eu ia muito lá É verdade É verdade E sempre cheia Meu pai me ensinou o caminho lá E eu ia demais lá É verdade Estava sempre cheio Só que mudou essa cultura Mudou Então virou Isso virou mais ou menos Torcida do São Paulo Só vai quando o time ganha Isso E é difícil E não sei se você reparou também Os pilotos Isso já faz um tempinho Não é de agora Faz mais de 20 anos Começaram a correr Sempre para o carro Que andava melhor Então você tinha lá 4 ou 5 Fábricas Quantos campeonatos brasileiros Foram tentados Assim De marcas Então tinha lá O Fiat Uno O Volkswagen Não sei das quantas O GM não sei o que E o Ford não sei o que Quem estava andando na frente No momento Era o Ford Escort Todo mundo Primeiro ano Primeiro ano Todo mundo corria No segundo ano Todo mundo ia correr de Ford Escort Claro Mas é sempre assim Isso aconteceu na GT3 Todo mundo corre Troca o carro Para ter o carro que ganha Isso Aí fica difícil A fábrica manter também Não Não interessa Não interessa Exatamente O que não acontece Você vê no WTCC E nos campeonatos No BTCC Nos campeonatos da Alemanha Nos campeonatos da Europa Nos Estados Unidos Os caras são fiel a marca Claro Os caras estão correndo lá Ó No WTCC Só dá GM agora Pergunta se os caras Da SEAT Que estão tomando pau Não Que eles ganharam A última vez Faz acho que uns 4 anos De lá pra cá Só tomam pau Eles continuam lá Tomando pau Exatamente Não mudaram todo mundo Para GM É verdade Muito bem lembrado É bem lembrado Tem esse lado também A fábrica fica meio assim Pô Se meu carro não andar na frente No segundo ano Não vou ter ninguém pilotando Entendeu É verdade Os caras aqui se bandeiam Mesmo em um abraço Não é? Ora Rapidinho Pô Fizeram isso no meio da temporada Pô O Xande Quase que comprou 5 carros Num ano Então Exatamente Quase É que não deixaram É Trocou rapidinho Começou com o Viperzão Tomou um nabo Chegou a Lamba Que ganhou Já tinham duas Na garagem dele Na terça-feira Então Mandou botar no avião Segunda de manhã Embarcou Terça de manhã Tava em viracop É então Aí não deixaram É Porque já tava trazendo A Mercedes Já tava trazendo A Ferra Pô Ô Ô louco Aí os caras falaram Então as categorias Acabam até virando Monomarca Até por causa disso também Né Edgar Lógico Lógico Vai todo mundo Pra uma marca Os caras As outras fábricas Bom Então fui Tchau Eu acho que Shinozaki Uma resposta que Não vai convencer Ele vai ficar até aborrecido Mas Brunão É assim Não tem jeito Você não vai mudar Um conceito Eu me lembro Que antes da minha época Existia uma torcida Muito grande Entre Ford e Chevrolet A briga era feíssima Como tinha nos Estados Unidos Isso Que a Dodge A Dodge pra entrar Foi um Deus nos acuda Pra Dodge conseguir Haja Richard Perry The King É mesmo Pra fazer mudar o conceito Que a briga sempre foi Ford Chevrolet Isso agora Imagino que a Toyota As Toyota da vida Passaram pra entrar Nossa Senhora Então aqui Durante muitos anos Como na Argentina A briga Ford Chevrolet Era muito grande Muito grande E tinha o cara Que tinha o Ford Torcia pra Ford E tinha o cara Que tinha o Chevrolet Que era os veículos Que mais vendiam Que torcia pra Chevrolet Então isso levava Público pro autódromo Hoje o cara vai Tem um emblema Que é o emblema do carro Mas o carro não é o dele Exatamente Não O carro é todos os caras São iguais Exatamente Esse é um mérito Que eu vejo Na Copa Fiat Que você olha A qualquer momento Você vê o Línea E botaram a Binha E botaram isso E botaram o spoiler Mas você bateu o olho É um Línea Agora Que carro é um estoque? Botar sua frente ali Pra dizer que é E você sabe que não é Porque lá dentro É tudo igual E o Línea O motor é do Línea Quer dizer Basicamente O baseline é do carro Você olha Pro carro Você vê o carro Então você tem Quer dizer Uma monomarca De Porsche Você quer mais? Você olha o Porsche Tá lá E tem cada vez mais piloto Correndo pra lá Isso Porque é um carro De performance Um puro sangue Tem sabe Uma resposta maravilhosa Uma assistência fantástica Os caras estão em cima Fazem a coisa bem organizada E você bate o olho É Porsche Como você falou Se olhar muito Tá andando sozinho Sozinho Entendeu? Show Pera aí Pera aí Deixa eu sentar aí Pera aí Entendeu? Você tem que dar o tradicional Freio de burro Então Junior Shinoseki-san Não tem explicação É umas coisas que Passou O tempo passou As necessidades são outras O cara O cara hoje Tá sentado No troninho Shinoseki Tá com o Twitter E tá mandando As buchas dele Sabe? E aí Paciência E aí começa E entra toda aquela tribo E a coisa vai Vivemos outros tempos Muitas coisas Não tem resposta Essa sua pergunta É uma delas Eu pelo menos Vou ficar te devendo Irmão Não sei o que te dizer Só agradeço a Deus Ter vivido numa época melhor É isso aí É isso mesmo Ah, ainda assisti de poltrona Conta aí Eu e doutora Eu e doutora e o cachorro De poltrona Conta aí Ah, uma beleza Só uma coisa que eu ia Vou empurrar pra você Sérgio Aí eu preciso confessar Ô Vecchiaia Ô Na Na hora que passou Na hora Na hora que aconteceu Eu nem vi No replay Eu fiquei olhando Mas aí a mula acabou Não vendo Porque eu fiquei focado Assim, duas coisas Uma positiva Uma negativa A positiva é assim Puto Que funciona aquele Paralambinha extra Que o Indy tem Atrás do pneu Muito, muito Aquilo foi o ovo de colô Não foi não? Quebrou um gaião Foi E o negativo Foi que Júnior Eu fiquei tão focado Pra ver A hora que o A ponta Do 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 Da aça dianteira Do Tony Tocou o carro Do Power Que eu não vi o Power Mudar a linha Também não Eu acabei não vendo Eu também não vi Aí perdeu Porque eu esperei Que eles fossem reprisados 250 vezes Aí não reprisaram mais E eu dancei E porque eu não Eu não entendi Porque eu podia Até tirar como referência Uma faixa Que tinha no chão Porque o Power Tava na parte de baixo Isso E o outro Tava na parte de cima O cupincha dele E o brisco E o Tony mergulhou Mas quando o Tony mergulhou Eu achei que ele ainda Tava tirando o carro Da traseira do Power Tanto é que na hora Eu nem vi Eu vi que o carro Do Tony Do Power Também deu uma balançada O outro Quando eles puseram Replay Aí é que eu vi Até porque Graças O senhor ouviu Minhas preces Até o José Amém Amém Então Ele até chamou a atenção E eu foquei Gozado Eu não vi Nossa O carro do Tony Tava um avião Tava né E ele também Tava um avião Ele tá hein Ele tá Ele tá mordendo o volante Tá bom que não encosta A sorte é que não encosta Por causa do cinto Vamos combinar O Rubinho não tá Nem vendo o Tony na pista Acho que nem placê Nem bet Eu acho que não entra no bet Sócio Todo caso Eu acabei não vendo Mas de qualquer forma Só lamento a esfregadinha no muro Do filho do Bob Ray Hall Do Graham E puta Pro Justin Lewis E também Agora Agora Pra não deixar a FIA Solitária Só ela faz besteira Pra até fazer uma média Estamos com vocês Sejam mais né Sejam mais condescendentes Conosco Aqui e tal Fizeram uma Com o seu Justin Wilson Que eu também tô pensando Até agora Olha Sua lateral Está irregular Como assim Tá fora do regulamento Estou descascado Não não Vamos ver o seguinte Quanto tem o segundo aí Dez Tira cinco E nas bancas Me lembrou Não Mas o buraco Não pode Bom Mas então Vamos ser descascadão Desclassificado não Porque só vale Depois do Canadá Não sei porque Achei muito Tudo a ver Sabe Globo e você Tudo a ver É verdade É verdade Não tem o que falar Eu viajei um pouco Na maionese E como eu adoro Maionese Pra viajar É rapidinho Sabe Porque a cabeça Aqui tem uma fertilidade Eu li Reli Falei Como assim Já tão imitando Cuidado que essa porra Faz escola Júnior Faz né Isso faz Isso pega Sabia Pega Isso pega Chegando na Nascar Tudo bem Só espero que não chegue Na Nascar Nisso É Mas agora A corrida caiu no colo Do outro Viu Foi né Nem posso dizer Lembrando do Ildebrand Porque a do Ildebrand Foi tão bem caprichada Que demoliu Ele ainda deu uma encostadinha E ainda conseguiu segurar E Mas aí já Já afeta Diferencial Porque o eixo já vai pra dentro É Você viu que o outro Passou voando Agora o carro é forte Porque deu ali Tudo bem O carro ficou torto Mas o cara continuou Ainda chegou em Lembrou Me lembra muito Aquele Sherman Que os americanos Fizeram pra guerra Aqueles tanques Pra brigar com os Panzer Lá na Alemanha Puto O carro é um Sherman Você viu que aguenta de porrar Fora o que dá de bico Toda hora E o bico nem mexe Nem mexe Nem mexe O carro é um tanque de guerra E Júnior Aí é que entra O conservar custos É É verdade Falou tudo Se não quebrou Não precisa trocar O da Fórmula 1 Se você assoprar mais forte Ele entorta E aí faz 290 mil dólares Pra trazer o outro Isso mesmo É difícil Tem razão Montezema É verdade Faz um pouquinho mais resistente Fórmula 1 Você olha feio E cai E cai uma peça Começa a desmontar Exatamente Ele começa a desmanchar Então achei E achei Agora A corrida É bem isso aí A corrida é bem isso aí Ainda mais lá Mas assim Achei legal O Power até que tava bem Tava ali negociando O primeiro lugar Na hora que O Cito Cocutone Uma relargada E acho que O Pena O Pena O O O Franquite O carro ficou em pêndulo Aliás não foi só o dele Que começou a soltar a traseira Você viu que o outro também Vários O Cupinche O Cupinche lá Da Ganassi Lá o outro carro E aí roda na reta Sócio Não pode sair Não tem jeito Não pode sair de traseira Não tem como Sai de traseira Esquece Sócio E olha Ainda bem que o U Power Ainda não é o O avião que é Não É No oval No oval né Porque ele Mesmo com Com esse oitavo lugar Em Janapos Ele ter batido Ele continua liderando o campeonato Ó Tá com 250 256 pontos E o Dixon em segundo Com 220 Então agora vem outro Valzinho né É Agora É o Valzinho Não é Agora acho que é Milwaukee não é Não É Iowa Não é Iowa Iowa Acho que é Iowa Acho que é Não tenho certeza Acho que é Iowa Agora E Iowa também é o Valzinho Não É Milwaukee agora Ah Milwaukee Ah tá Iowa é depois Ah Iowa é depois Agora é Milwaukee Então também é o Valzinho De uma milha né Valzinho de uma milha sem inclinação É legal esse oval Isso Isso Mais nivelado É domingo agora Então Então Isso aí Então Então achei bem Pedro Só lamentei que o Rubinho não ter largado Que pra ele seria uma experiência legal Se bem que ela até depois tentou voltar Tudo Dar mais umas voltas Mas não adianta Bomba de combustível Ah quando vai Departamento de peças usadas É triste Botar bomba usada É Se já tirou É porque não bombava É verdade Esquisito né Regular Na largada Nem pegou Não saiu nem pra Gentlemen Please Ladies and gentlemen Please start your engine Nem pegou Nem pegou Nem pegou Nem pegou Mas enfim Matheus Saudade E AJ Esse Esse é É o legítimo Esse que deu Start your engine Isso é Esse é o legítimo Esse é o patriarca O original né Isso é o original Tem oito agora Depois dele Mas ele é o original É Ele era de tirar o boné Viu Bom Nossa Preciso mandar aqui um 10 com louvor Pra Theo José Por que? 10 com louvor Pra Theo José Ouviu a transmissão? Não inteira Eu ouvi só pedaços Ah Que pena Por que? Em determinado momento Está aí Grande Tagliani Grande Tagliani Que para o bom italiano É o glorioso Talharini Ah ele falou Ele falou Está sentindo o silêncio? Eu caí da cama Sócio Eu não acreditei Senti o pescoço dele Assim Um Meio querendo ir pra guilhota Mas Quando ele meteu um Talharini Deu eco Dentro do meu quarto Eco Eu caí da cama O cachorro não entendeu nada Doutor Então Nossa Que foi Não Estava aqui muito na ponta 10 com louvor Porque no jogo da Rússia Pra encerrar com chave de ouro Lá pelas tantas Logo na abertura Está aí a gloriosa União Soviética De tantas glórias Tantas glórias mil Aí o coordenador Deve ter dito pra ele Não tem mais Agora é Rússia Se bem que agora é Rússia Ainda bem que o Se bem agora Faz só 21 anos Né sócio Nada como um dia após o outro Né sócio Não Nada E a transmissão tranquila Ele Ele e Filipinho Já foram Bateram uma bola legal Ele levanta O Felipe corta E a gente não perde O Reihau Vai ganhar o prêmio Anuzinho deste ano É Já que sua caga Foi pequenininha Numa prova Com prêmio Em granazinho Um pouco menor É Kiko Ele deve ter Ele deve ter espumado É né Você viu que o pai Estava preocupado Que o pai Estava com a cabeça Dentro do monitor Não estava olhando Estava dentro Como se ele estivesse No cockpit Você só olhava Você só via O ombro pra baixo O ombro Tronco As pernas Tá certo Estava pouco preocupado O papai Não sabe O filho Que tem Imagina Que ele já devia Ter falado No rádio Imagina né Mas é Realmente o carro Subiu um pouco demais Aí Ele deu só Até acabar Eu acho Que ele deu só Até terminado Eu também acho Eu nem achei Que ele ia acabar Eu falei Vai voar o eixo Agora Lógico Porque ele espremeu A coroa e pinhão Lá É Imagina Naquela velocidade É É verdade É verdade É Eu achei impressionante Segundo foi excelente Pelo que aconteceu Então Saiu de lá no lucro Depois a decisão Arbitrária Me matou Acho que Acho que a FIA Tá fazendo escola Tá Bom Enfim Deixa quieto Tchau 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 Tchau